A manifestação já tinha começado a virar uma confusão generalizada, muitos manifestantes foram para cima de nós duas tentando nos agredir, querendo tomar os nossos equipamentos, agredindo verbalmente e a gente acabou ficando refém já que eles estavam em maioria. Um deles com o rosto coberto por uma máscara se aproximou de nós duas, muito alterado, ainda xingando, ofendendo e a gente ficou se defendendo, explicando que estávamos ali para fazer nosso trabalho, nada mais do que isso, mas como ele estava muito alterado, um policial tentou tirar a máscara do rosto dele e ele acabou se esquivando e a gente não conseguiu identificar quem era essa pessoa. Depois que isso aconteceu, nós resolvemos ir em direção a de Alma Batista, quando o manifestante que me agrediu anteriormente se aproximou, mexendo na mochila que ele carregava. Enquanto ele continuava me ofendendo, eu tirei uma foto que facilitou na identificação dele e seguia dizendo que eu não tinha o que conversar com ele, já que aquilo tudo já tinha acontecido. A Camila resolveu ir para a calçada quando um outro manifestante se aproximou, também muito alterado, e empurrou ela.